Música Dividindo a propriedade, né? É, porque pra lá é o secado, né? E pra cá as vazando, o roçado. Aí antes ela era aqui, ó. Tá vendo aqui a febreia? Tô vendo, tô vendo. Aí tava muito ruim, aí... Uhum. Não tá fazendo. Vocês ainda tão fazendo? Ainda tá na parte... Ainda falta o quê? Ainda falta talvez a metade dela. Ainda? É. Mas assim, a gente pode desfiar os cantos mais fixos. Sim. É, porque aqui a gente tem uma plantaçãozinha de capim. Tá acusado. Aí a gente... Ela era aqui, ó. Fizemos mais uns quatro metros pra lá. Mais pra lá. É. Pra melhorar, pra evitar do gato ficar forçando. Aí ficou bom. Mas tá faltando mais da metade. Aqui são quantos hectares a propriedade toda? São cento e cinquenta e seis hectares. Boa, boa. Essa serra é de vocês? É. Aí é bom pra boda, né? É, vai até na frente. Enquanto a questão do boda a gente vai diminuir. Praticamente a gente quer... Praticamente acabar. Criação mistici do boel. Vamos investir em outra raça. Uhum. Aí a gente não vamos se preparar pra fazer esse cercado aqui. Entendi. Aí fez o cercado aqui pra criar a boda, fica mais... Tem que ter um bom cercado pra boda, né? Pra boda. E é melhor, né? É. Bicho solto. É. É melhor. O gado sobe a serra ou sobe a serra? Sobe, sobe. Sobe também. Sobe. Uhum. Aqui o cercado é muito bom. Isso tem muito cacto, muita jurema, muita serra, né? Só que aqui o senhor tá vendo a serra, né? Uhum. Mas quando o senhor chega em cima aqui é que nem isso aqui, ó. Baixo. E é do outro lado? É. E é, rapaz. Eu baixei isso. Lá é de vocês também? É. Dessa época nós vamos pegar a moto aqui. Pronto. Vamos lá olhar. Vamos lá. Aqui tem uma prideira, pra o senhor ver o esborro dela aqui. Sim, sim. Hoje ela tá com uns 12 metros pra fundada, do inverno do ano passado, desse ano. Sim. Deve ter que nós vamos lá mostrar o senhor, pra o senhor ver como é lá em cima. Deixa eu pegar um milho ali pra dar o fato aqui, que ele só mete o vento. E aí? Joquinha, então a salamanta tem atacado por aqui? Tem, demais, demais. Ela pegou um pato, foi aqui? Três. Três patos. Três patos. Foi mesmo, rapaz. Foi. É que eu estava contando aquele aqui. Ela está... Como ela não tem um predador natural, ela está se multiplicando muito. A gente, onde a gente anda tem notícia dela. É, e ela está atacando, ela está atacando demais, demais mesmo. Qual seria o predador dela? Eu acho praticamente só o ser humano. Só o ser humano. Só o ser humano. Quer dizer, aí assim, aí já existe aquela preservação, né? É, a consciência ambiental e as leias apertando. É, e ela está multiplicando e está ficando fora do normal. É. Aqui no vizinho aqui já é matando um... Eu acho, se eu não me engano, acho que de cinco a seis cabritas. Já pensava. Ela matou um anuvia de cabra. Já pensava. Só que ela não consegue engolir, mas solta, né? Sim. É a salamanta ou é a cobra-viado? Qual a diferença? É a mesma coisa? É, eu não sei distinguir qual é a salamanta e a cobra-viado. Só que aqui tem dois tipos de salamanta. Tem uma das manchas mais... Eu tenho até um vídeo, depois eu vou mostrar para o senhor. Sim. Tem uma das manchas mais bem feidinha. Sim. Em forma de oito. Sim. E tem outra com desenho, ela até mais escura também. Hum, hum. Eu tenho uma foto, eu tenho um vídeo, eu vou mostrar para o senhor. Manda para mim. A gente pegou. Tem uma vermelha. É, tem uma vermelha também. Tem uma vermelha, eu já ia falar. Três espécies. Sim, é da Cascavel que a gente estava. Não. É um barreirinho aqui. É um barreirinho, sim. Ele encheu esse ano? Encheu. Ah, sim. Agora, até as águas evaporam ligeiramente. É, o vento também, né? Foi ligeiro, ligeiro mesmo. E é porque aqui nessa região de vocês vinha também, por causa das serras. Isso é Girimum, é? É, Girimum Caboclo. A maior coisa linda, Girimum Caboclo. Isso aqui é o Caboclo. Isso tem um valor comercial de lascar, viu? Esse não é muito bom, o que a gente tem ali, que é o que chamam de outro. É. Eita, lugar rico esse de vocês, rapaz. É, é como eu digo, é o OASA. É o OASA, é o OASA. Aí é manga, é cana, né? Capim. Café. Café? É, a gente tem um pezinho de café. Ah, quero ver. A segunda saga que esse ali... Desse ano? Desse não. Desse pé. Ah, sim, ele é novo. Hum. Aí você olha como é que ele está aqui. E é o Maranhão, né? É, Maranhão. É linda, rapaz. Olha como é que ele está aqui por baixo. Está cheio, ó. Completo. Tá. O buraco é mais bonito, aí. Acaba aqui do outro lado. Do outro lado. Olha o capizão bonito. Maranhão também? Aqui ninguém sabe o que é ainda, não. Ainda não está safrejando, não. O primeiro caixa. Já tem um caixa aí? Sim. Ela é peça de arredor. Só a flor. Rapaz, isso é um OASA esse, Joquinha. Isso é um paraíso. Aqui você tirou agora recente, foi? Aqui a gente não tinha, senhor Elias. Aqui, nas antigas, tinha um pé de manga. Bem aqui assim, que era um gigante. Manga e espada, não era, nego? Hum. Bem grande aqui. A gente saía de casa, vinha aqui para o pé de manga aqui, chupar manga. Era uma casa. Eu acredito. Aí deu uma doença. Foi. Deu uma doença nos pés de manga na região aqui. Muitos pés de manga e espada morreu. Aí hoje aí, quando a gente plantou isso aqui. Esse está há quanto tempo de plantado? Eu acho que ele está há uns 4 anos. Já está safrejando aí com tudo. Já, já. É a Maranhão, não é isso aqui? É a Maranhão. É uma manga grande, doce, que é uma maravilha. É enxertada ela. É enxertada. É o precoce, né? É enxertada. Sei, entendi. Isso ali é uma torceira de cana, hein? É, cana. Pode ser fazer caldo de cana de vez em quando. Eu sou apaixonado por cana. Ah, rapaz. Eu gosto. É bom demais, meu burro tem um bocado difícil. Quando nós viermos, nós vamos fazer um bocado de cana, né? Pronto, tá certo. Essa aqui é cana também? Cana também. Você gosta de cana? Eu gosto, eu gosto. A gente tem uma variedade que a gente trouxe de São Paulo. É? De São Paulo? Foi. A gente viu o irmão dele chupando essa cana lá e a chamela bonita. Aí trouxeram. Aí, rapaz, ele manda essa cana pra nós aí. Rapaz, eu vou mandar. Paguei na época. Quanto pedacinho das que temos aí? Quanto pedacinho assim? Quanto pedacinho? 100 reais. Quanto pedacinho? 100, mas você sempre planta, hein? Tá ali a cimenta dela. Mas, rapaz, que maravilha. Eu sou apaixonado por cana. Ali deu toda variedade. Esse capinho vocês tiraram faz quanto tempo? Eu ali, esse capinho, acho que ele tá com uns dois meses que a gente deu o corte nele. Tá com dois meses, nego? Dois meses, né? Não dá isso, não. Tá não. Tá não. Bicho froguido de enjeito demais. Tá não, tá com dois meses, não. Há um mês e poucos dias. A gente deu o corte nele todinho, todinho mesmo. Esse aqui é tudo soca nosso. Tudo soca. Isso depois que planta assim, não se acaba não, né? Só se tem uma seca muito grande. Só se a gente pega uma seca muito grande. Muito prolongada. E aí é o capinho, o senhor vê, a gente não aguou não. É o açúcar? O açúcar é esse aqui. É esse aí. É. O açúcar é esse aqui. Esse aqui é o capinho Lapieres normal. É o normal. É. E a gente não tá aguando esse ano ainda não. Não tá aguando não. Tá não, tá não. A gente tem uma bomba, aí quando a gente é aguou, tem o equipamento, a gente liga aqui e é aguou. Mas esse ano a gente ainda não aguou não. O ano passado a gente já tava sofrendo esse ano com aguando. É fácil. O ano passado foi chuva, foi chuva, mas não foi chuva boa não, né? Não foi que nem esse ano. Foi não, foi não. Esse ano aqui, eu pensei que ia se acabar tudo com água. Eu acredito que uma chuva grande aqui contra voada grande. Eu tenho uns vídeos, eu vou mandar pro senhor. Ô, rapaz, manda pra gente ver. Isso aqui é o rio, quando o anjo passa aqui é? É, exatamente. Aí leva as cercas? Tudo. A gente refaz, mas assim, a gente refazendo por questão de água é uma satisfatória. É satisfatória, é. É satisfatória. Ô, ô, Joaquim. Passou mais ou menos com água aqui, ó. Foi, rapaz. Ô, Joaquim, me diga, essa grama, ela é os animais que consome? Consome. Aqui? É a grama de burro que ele chama. Ah, é, né? É aquele que consome, o animal consome é um negócio bom, mas que o agricultor não gosta muito dela, não. Não gosta dela? Não. Sei. Até porque o cara tem onde plantar capim, não vai esperar por uma grama, né? Ela impecha. É aí pra baixo que não canta a planta. Sim. Para os plantar aí, tem planta. Ela plantou. Plantou, sim. Muito bom. Ali o capim já tá... Já tá... Aqui já tá no ponto de corte, já. É, elefante esse aí? É. Esse aqui é o quê, Ninho? Esse é o elefante puro. O elefante puro, né? Que eu cacheia, né? É o tradicional isso ali. Esse aqui é o lapieiro, não cacheia, não. Ah, é? É. E esse aqui é o quê? Parcelinha. Parece capim santo. É, ele dá uma aparência, mas não. Usando mais come? Ele é mais parecido com o que o povo chama capim navaya. Sim, lembra do capim navaya. Corta. Cortava que só amulesta. Ainda tem. Ainda tem. Eita, que vale. Que riqueza, rapaz. Quantos metros vocês têm de vale aqui? Chega a um quilômetro, não? Um quilômetro e meio. Um quilômetro e meio. De pura... De pura terra boa. Terra boa. Terra boa. Propícia para a plantação. É. Só que no caso é só ele. É. Aí a gente faz o... Como se diz? A gente faz o que pode, né? O que dá para fazer. Hoje a gente não consegue mais mão de obra. É isso. Não consegue. Certamente seu avô produziu muito aqui, né? Meu avô produziu. Porque meu avô produzia na época. Meu avô tinha quantos trabalhos? Doze homens. Doze homens. Doze homens. O povo trabalhava. É. Até porque só era o que tinha. O cara ou era abonado ou vivia de trabalhar alugado. E o que predominava na época, seu ali, era a agricultura. Agricultura, era. Era. Agudão, arroz. Aqui se plantava muito arroz na região, né? Era. Porque na época do arroz era negro. É negro. Tu chegasse a plantar arroz? Nós tirava dois caminhões de arroz por ano aqui. E era, rapaz. Então tu alcançasse a produção de arroz aqui. Nessa região do Ciridó, nessa se produzia muito arroz. O arroz é bom para você plantar. Só tinha o trabalho de plantar e de colher. Só que na colher era mais pesado. É peso. É peso. E aí aproveitava a ração, né? Para o animal. Para os animais. Aí deixou de plantar, né? Ninguém plantava arroz mais, né? A gente arrancava o tronco. O pior era arrancar o tronco para plantar o milho e o feijão. E era. O tronco dele é uma espécie de bucha? É a raiz dele? É, tipo um tronco desse bicho. Duro. Dá, dá. Sei. Duro. Duro, duro. Só raiz de bota. Então você alcançou. Tu era garoto na época, né? Foste criado aqui também. Nasci e me criei aqui. No caso, tu é neto do avô dele? É, sou. É, também, né? Ele foi que me criou. Como era o nome dele? Gesso. Gesso. Muito falado, muito conhecido na região. Foi que a gente criou. Nós com oito anos aqui, era igual um homem. E era? Fazia de tudo que tinha para fazer, fazia. Sei. Então, eu acredito, nego, que essa propriedade foi muito produtiva, né? Porque hoje vocês dois só já produzem desse jeito. Você imagina aqui com vários trabalhadores, né? Como não era? Você plantava um quilômetro de vazanto na enxada. De vazanto, sim. Na época era assim. E era na enxada. Acabava riscar, vai ficar de um lado, de um lado e outro do outro. Um carro de corra. E todo. Era, rapaz. Daqui até chegar na barragem. Até chegar na barragem. Rapaz. Vamos descarregando estômago a lomba de jumento. Sei. Que na época a gente era... Se usava jumento. Era. Sempre que era a areia. Era. Aí na época a gente era o destinado a carregar o estômago. Era os garotos. Era. Aí já tinha a tarefa do dia que era tantas cargas durante o dia. Vinte cargas, trinta cargas. Aí o Akinxia, na época era Deca. Um senhorzinho que morava aqui. Ele enxia e a gente transportava os jumentos para lá. Vários jumentos. Na época, se eu não me engano, para mim que era três ou era quatro. Era em Caçamba ou em Caçoá? Não, em Caçamba. 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 Caçamba tinha aí também, não era, Neguinho? Não era de obra. Não era de obra. Naquele tempo, quando eu trabalhava, a gente trabalhava brincando. Era. É desenhando para quem aguentava mais rojão. Hoje você bota um trabalhador, se você for tirar a onda com ele, ele vai assim embora. Não, a gente, desde o mês passado, que a gente tenta arranjar uma pessoa para trabalhar. Deixa eu ver só, se não consegue. É, e não consegue não. Sabe o que? As bolsas. É, irmão. Né? Que é bom, é, é bom as bolsas. Agora, agora, desacostumou o povo trabalhar. É verdade. O cara ganhou os 600 reais sem fazer nada. Quando vai chegando o período de receber, eu tenho um camarada mesmo que faz semana disse, não, essa semana eu tô de boa, essa semana eu tô de boa, não vou trabalhar, quer dizer, já mais nada. Deve na mãe, né? Deve. Quer dizer, é bom por um lado e é ruim por outro, porque libertou o homem simples, que era obrigado a trabalhar, porque senão não comia, porém, tirou o ritmo da produção. Exatamente. Não se produz como era antes, porque não tem mão de obra. É, exatamente. Há necessidade, porque tem muita, hoje, a gente acha que não tem, mas tem muita gente passando fome, né? É isso. Há necessidade, sim, mas tem outros que eu acho que não pensava, não. Pois é. Principalmente um cara que tem boa saúde, trabalhar. Eu tenho problema de coluna, assim, meu serviço é restrito, é pouco, sabe? É assim, eu tento não... Por conta do problema de coluna, não pode se fazer muito, né? É, tem de que eu tô atacadinho. Assim, aí eu... Não é só eu e ele, pra nós não ficar pra trás, nós vamos levando, entendeu? É. Mas só eu sei as minhas condições de quando chega o fim do dia. Eu acredito. Mas a gente vai batalhando. Eu não sou contra as bolsas, eu acho que tirou muita gente da miséria. Agora, escravizou também. Muita responsabilidade. Também. Porque antes o cara era obrigado a trabalhar pra sobreviver. Mas ele tinha vontade de vencer, de se libertar, de construir algo pra ele. Hoje o cara se acomoda com aquele... Exatamente. Não é? Não trabalha. Sabe que todo dia tal vai dar aquele dinheirinho lá na conta. É, aí se acomoda. Eu acho que, de certa forma, escraviza também. Eu não sou contra a bolsa, não. Eu sou contra o modelo. Eu acho que deveria haver uma contrapartida. O cara vai receber, sim. Agora, tem que trabalhar também. É, igual a emergência, né? É, pra não... Figamento tem emergência. Pra não... Não acostumar, não viciar. É. Outra coisa, a bolsa deveria ter começo, meio e fim. Pra não a viciar. Incentivar o cara a se libertar. Incentivar o cara a aprender a fazer alguma coisa. Produzir algo. É, deixei. Para se libertar, né? É. Porque a bolsa é boa. Eu não sou contra, não. Nas antigas tinha a emergência, né? Que o pessoal trabalhava na emergência. Aí você tinha que fazer aquela coisa. Na época fazia o tijolo, né? Né, Nenegro? Fazia o tijolo. Uma estrada. Uma estrada. Quer dizer, o pessoal recebia. Mas tinha que trabalhar, né? Tinha que trabalhar, era. Tinha que ter algum... Era. Hoje não. Hoje o cara recebe... Sem fazer nada. É, já corre pra barra. Aí é moleza, né? É, é o que eu faço, né? Caracimba, caracimba. Naquele tempo tinha caracimba. A gente desbabou muito tijolo, mas aqui... E aí, pela emergência. Pela emergência. E era. É, era. Meio. Jogo manual, feito aqui, dentro desse assunto aí. Muita... Era um dia por mês, era dois dias. Aí juntava todo mundo. Isso aí. Era pra dar aquela meta, né? Entendi. Acabam maçando barro, descarregando, outro desbabando, carregando e fornhando. Entendi. Era moído. Era moído. É. Vamos falar em caracimba. Aqui tem caracimba. Isso ali foi uma coisa que acabou-se também. Em todo o campo, era a caracimba. A caracimba. Que... A caracimba era aqui, ó. Tinha um aqui. Tinha um aí. É. Secou. Não, secou não. Ninguém cavou mais. Ah, não houve mais necessidade. Mas se cavar, talvez ainda tenha água lá. Aqui, ó. A gente já fez que a água aqui. E é aqui. Hoje em dia, as coisas são tão diferentes que... Na época da caracimba, que eu alcancei... De manhã, você chegava na caracimba, dava aquela desgotada. Já pegava água e falava pra beber. Hoje você não pode beber água na caracimba, Que diz que adoece. Né? Eu me lembro que as caracimba, cheia de abelha morta. A abelha vinha pegar e morria. E passava a noite todinha ali. Ninguém sabe o que é que passava ali. Se era um gaxininho, uma raposa. Aí você jogava alguém assim pro lado, assim, beber. Todo mundo sabe de onde. Chegava numa caracimba, não rapaz. Você beber, pega um mil e cobre. Aí... E todo mundo doente. Todo mundo doente. Aí você não toma água da caracimba, Vai e compra um latado, Cheio de conservante e vendedor. Exatamente. É, é isso. Morreu de velho. Só que morreu tudo de velho. Vai beber água de umas banqueta ali, Que o povo diz que ofende. Certo. Nunca ninguém sentiu uma dor de barriga Tomando água de três banqueta. De banqueta. Morreu tudo de velho, sem doença. Hoje o povo é doeste tomando água de garrafa. É verdade. Tomando mineral. É. Aqui tem uma caracimba antiga. Uma seca grande que houve aqui. Aí cavou, né? Deixou na pedra. Abaixou um anel. Deu uns dois, né? E foi. Abaixou na pedra, lacrou. Tá aí. O meu tá fazendo aquilo. Deus querido que a gente nunca precise mexer nela. Porque quando mexeu nela foi uma seca extrema mesmo. Só quando é extrema. Foi extrema mesmo. Mas hoje nem precisa por conta dessa questão da água que o Zé se tu traz. Não é, já é tudo diferente. É, tudo diferente. As tecnologias, né? É, tudo diferente. E pode ser que precise para os animais no futuro. Quando se houver uma seca, né? Deus ajuda que não haja mais. Estamos no semiárido, né? É verdade. Aqui onde estão essas plantas? É aqui. Você cavala água? Não, a água já está. Você já vê a água aqui. Já vê a água. Já. Tem uma coisa, meu amigo. Isso é uma grande riqueza numa propriedade. Tem água está ali. Não há muito não, Sérgio. Isso aqui é Moçambê, né? É. Tem uma tampa, é? Tem. A gente botou uma tampa. Isso é um poço, o que o povo chama de poço Amazonas. É, Amazonas, é. Quer dizer que aí mexeu, precisou, tem água. Tem água. A água está aqui, ó. Pensasse, rapaz. Dá não. Que maravilha. Você realmente tem uma oásia aqui. Tem uma oásia. Você é muito feliz com o seu lugar, né? Eu sou, Sérgio. Você é o contato com o ventinho. Entendido. É, tanto que todo mundo saindo, todo mundo saindo e eu fiquei. Só você ficou aqui. Graças a Deus. Aí depois o nego chegou, né? Quer dizer que o nego já vem depois. É, o nego passou 10 anos andando no mundo. E foi? Foi. Eu encarei isso aqui sozinho, eu e minha família. Ele me esposo. Seguraça aqui o trancor. Aí, graças a Deus, não me arrependi, não. Graças a Deus. Aí o nego chegou, aí pronto. Hoje é, um só não resolve. É verdade. Dois não dá conta e assim nós vamos lá. Mas vai levando. Vai levando, é. E se dão muito bem vocês dois, né? Graças a Deus, graças a Deus. É isso. Vocês moram na mesma casa? É. Sim. Toda mesma casa. Uma casa grande, né? Tem quantos filhos você? Dois. E nego? Tem três. Tem três. Três. Dá tranquilo, né? Eu trabalho, né? Os meninos já trabalham também ou já estão casados? Com qual? Os deles, de nego? Não, os de nego é tudo casado, tudo fora. Ah, é, né? Fora na cidade. Mas nego parece ser tão novo. É, mas velho que... Do que essa serra ali? É, é. Que paisagem, que paisagem bela, rapaz. Você pode se considerar um homem rico, viu? É. Quero morar num lugar desse, numa paz dessa, né? Até o nome já diz, Retiro, né? Retiro. Não foi à toa que botaram esse nome nesse lugar, viu? Nesse lugar. E já foi... Isso foi seu avô que botou esse nome ou já tinha esse nome? Meu bisavô. Seu bisavô. Isso aqui já veio do meu bisavô. Do seu bisavô. É. Sim. Aí foi passando, foi passando, foi passando e hoje está em mim, né? É. Não acredito que meus filhos não queiram, não. É. Infelizmente. É questão dos novos tempos, né? É. Não acredito que meus filhos não queiram, não. Mas eu... Estão estudando. Estão estudando. Sim. Enquanto eu tiver a vida, eu estou por carro. Mas de repente pode ser que eles... Mude, né? Mas é difícil. É. Talvez para morar e para sobreviver daqui com você, vive, não. Mas pode ser que eles futuramente, adquirindo aí uma profissão muito boa... Queira conservar, né? Estão estudando, né? Queira manter, né? É. Pode ser. Poxa, eu acho que hoje primeiramente o estudo, né? Ah, é. Porque o mercado exige, né? É. O mercado de trabalho exige. Se a pessoa não tiver um estudo... São poucos que tem um determinado a ficar aqui. É. A ficar aqui. A ver, tem muitos estudos que tem a irmã. Trabalha costurando que nós irmãos... É, tu irmã é formada? Em quê? É? Porque ele também é formado, é psicólogo. E olha aí, mais eu dentro desse fato. É, pedagoga. Aí, é... Tem o pessoal que trabalha com costura onde? Em Parelha? Em Parelha. É, tem terceirar lá, né? Tem. É, tá de uma facção de roupa. É, rapaz. Costura para outra região. É para Natal, como é? Para Natal. Aquela fábrica de roupa bem grande. E é, em Natal. Sim, eles costuram aí. Aí, tua irmã também trabalha com isso? Trabalha. Trabalha com o meu menino. Muito bom, rapaz. Muito bom. Estudou para ser professora, tudo. Mas aí, de repente, ela está ganhando melhor do que na formatura dela. Não é? Tu mulher gosta do sítio? Gosto, gosto. Ela é de Parelhas, né? É, é. Olha a safra aí de goiaba. Olha o tamanho da tela. Olha o riqueiro. Tudo foi você que reimplantou aqui. Foi, foi. Acerola aqui. O coqueiro, os coqueiros da rede aqui. Cuidado, vizinho, nego. Cuidado, nego. Coqueiro aí já safrejando. É a primeira safra desse coco? É, é a primeira safra. Está há quantos anos de plantado? Esses aí estão mais velhos um pouco, porque pegou um tempo ruim, né? Sim, tempo seco. Pegou um tempo seco, aí eles demoraram a produzir. A produzir, mas agora estão pegando esse tempo, um bom de inverno, agora... Estou a todo rapor. Eita, riqueza. Então, isso aqui foi tudo a gente que já plantou, já. Olha outra cana bonita desse ali, lá na... Tu gosta dele? Eu também, vizinho. Rapaz, eu gosto. Eu sou apaixonado demais. Eu gosto demais. Mas me faz diferente, porque lá em casa eu tenho ele forte e eu não posso ficar. O ano passado deu goiaba aqui com... Eu não sei como é que vai ser daqui para sempre com o agricultor, não, porque... Olha, a gaviola aqui, olha... O bicho danificou todinho. O homem lá se queixou também, de uma praga que está dando nela. Pronto. É isso aí. Olha aqui como está. Tem que polvilizar. Aí a gente, olha, tem que ver qual é o produto que a gente pode polvilizar. Porque isso nunca nem acontecia aqui, essa questão de praga em graviola principalmente. Mas é assim mesmo, né? Lá onde eu gravei eles queixaram. Esse caju aqui tem... Tem vezes que ele produz duas vezes ao ano. E é? É. Não tem praga atacando, não. Arapuá. É. É, arapuá. Mas aí... Menos mal, arapuá. Mas olha como é que ele está carregado. Ele já está comendo o maturinho. Olha, ela come todinho, olha. Ela come o maturinho. E é, rapaz. Olha aqui, olha. Que bicho danado. Aqui, olha. Pô. A banana lá também é toda ruída. Arapuá. Tem a graviola também, né? É, a graviola também. Também. A posição dele aqui... É porque ele caiu, entendeu? Ah, é? É. Esse açude arrombou uma vez. Aí derrubou ele. Aí eu cheguei aqui e estava ele daqui para repassar ele. Mas... Isso, rapaz. E esse aí, olha. Ele recuperou. Mas recuperou. Aí eu vim com uma máquina dando uma terra em cima do... Do... Do tronco dele. Do tronco dele. Aí, pô. Derrubou-se. Mas está florando com força, viu? Tá, tá. Aí dá uma carga grande. Uhum. Já tem dois cachos. Eita, Joquinha. Você mora no paraíso. Você é nego. Esse... Esse ano... Esse ano... Primeiro enchente. Foi. Tem mais aqui em cima, nego. Vem aqui, né? Nesse alinhamento aqui, ó. Ah, é muito bonito. Vocês de casa assistindo esse espetáculo. É bonito, né? É lá na beira da água. Vocês vão lá olhar. É bom. Era muita água. Foi umas quatro enchentes grandes. Foi mesmo esse ano. Eita. Enchente. É bonito. Tem uma cachoeira quando a gente chega lá. A cachoeira é aonde? Lá embaixo. Lá em cima. Hum. Ela pega uma filha grande. Quando ela bate, a água bate. Chega um canudo de fumaça. No rio do Arial. Arial. Aí está lá nas vazadas. Aí o pessoal mandava mensagem pra mim. Rapaz, eu tenho cuidado. Tá tudo aqui foi embora. Não, rapaz. O rio aqui não... Essa água não vem pra cá não. Passa lá no... Tchau. Tchau.